São 8 horas e 49 minutos, o Cláudio Zaidan está conosco como acontece todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Bandeirantes Gente, pra falar hoje sobre as notícias do Atlas da Violência. O Zaidan tem considerações pra nos trazer aqui durante o programa de hoje. Zaidan, bom dia pra você, seja bem-vindo. Fala Pedro Campos, tudo bem? Olá Thaís, Cláudio Humberto, Sônia Blota. Zaidan, é evidente que quando se fala em mapa da violência, você tem diversos aspectos da violência no país. Começando pela violência doméstica, e aí claro, óbvio, as grandes vítimas são as mulheres e as crianças. E aí também é óbvio que há subnotificação. No caso das crianças, o trágico, o canalha de tudo isso é que há, inclusive, violência sexual contra crianças. E às vezes até bebês. E é óbvio, as crianças não denunciam. Não só os bebês, mas mesmo crianças conseguem falar, se comunicar. Então, a denúncia só ocorre quando alguém descobre. E também aí, muitas vezes, a descoberta não leva à denúncia. Por diversos aspectos. É uma situação familiar. Então, há subnotificação. E nesse caso, a violência contra a criança, ela tem de ser tratada com muito rigor. A pena tem de ser específica, inclusive no que se refere a benefícios. Ou seja, diminuição de pena, qualquer tipo de coisa tem de ser considerada. A rigidez tem de ser inegociável na violência contra a criança. Também no caso da violência contra as mulheres, e isso está registrado no mapa, você tem subnotificação. Pelo mesmo motivo, muitas vezes, a pessoa pondera que aquilo pode levar a uma ruptura da situação do lar, do casamento, enfim. E a maior parte da violência contra mulheres e crianças é a doméstica. Agora, há outro aspecto que é a violência relacionada à criminalidade, de tráfico de drogas, etc. E também aí há subnotificações no caso de assassinatos. Veja São Paulo. São Paulo tem uma média ali de casos registrados um pouco superior a 6 a cada 100 mil habitantes. Porém, considerando casos não subnotificados e com utilização de programas de computador que auxiliam nesses cálculos, provavelmente o número é o dobro disso. Mais de 12 por 100 mil habitantes. E, considerando casos registrados... Por quê? Foi acidente ou foi assassinato? Foi suicídio ou foi assassinato? E há uma diferença em 10 anos, de 2012 a 2022, de 60 mil casos não resolvidos. O fato é que o Brasil teve de 12 a 22 uma média de, na melhor das hipóteses, 60 mil assassinatos por ano. Isso é um número de guerra. E como é que isso se divide? Você tem as peculiaridades. Em São Paulo, há o fato de que uma das facções, o PCC, ele tem um controle quase absoluto. Então, você não tem grandes confrontos entre facções. Há algumas exceções, como na Baixada, etc. No Rio de Janeiro, o quadro é muito diferente. Nós vimos há pouco uma guerra territorial, por disputa territorial, entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, que é um grupo muito peculiar, muito peculiar, muito diferente dos outros, em toda a sua maneira de agir. A polícia entrou, o terceiro comando saiu, e aí, voltou para o Estado, a região em disputa, já que a polícia entrou? Não, voltou para o Comando Vermelho. No Nordeste, principalmente, duas cidades, Salvador e Fortaleza. Há, claramente, guerra entre grupos, por disputa por território, disputa por pontos, disputa pelo controle e disputa pelo controle dos grupos locais. Ou seja, Comando Vermelho e PCC disputam quem controlará ou terá ligações com grupos locais. E isso tem levado, principalmente, em Salvador... A Bahia, hoje, o Estado mais violento, em número de assassinatos a cada 100 mil habitantes. A Bahia é o Estado mais violento. Mas o problema se arrasta e se espalha por todo o Nordeste, mas, principalmente, nessas duas cidades, Fortaleza e Salvador. E, por fim, o Norte. Ali é uma coisa muito peculiar. Hoje, na região Norte do Brasil, há grupos do Equador, grupos criminosos do Equador, do Peru, do Peru, da Venezuela. E, no caso dos grupos equatorianos, eles são, na verdade, filiais de cartéis mexicanos. Os poderosíssimos cartéis mexicanos. Então, indiretamente, também os cartéis mexicanos atuam na região amazônica. E também ali, há consórcios, entre esses grupos, do Equador, da Venezuela, do Peru, com o Comando Vermelho e com o PCC. E aqui, droga, é só um dos aspectos. Além do tráfico de armas, há mineração ilegal, extração ilegal de madeira. Hoje, por exemplo, a comercialização de mercúrio, que é utilizada ilegalmente para mineração, está nas mãos do crime organizado. A distribuição de mercúrio, a venda de mercúrio. Então, você tem setores, os que trabalham com, a derrubada ilegal, extração ilegal e venda ilegal de madeira, os que fazem mineração ilegal, inclusive em terras indígenas. Então, o Norte tem uma situação muito peculiar, além, claro, da violência relacionada a disputas agrárias, que é um problema no Norte e no Nordeste muito acentuado. E há muitas mortes relacionadas à disputa agrária. Mas é principalmente, no caso do Nordeste, nas grandes cidades, e está diretamente ligado à disputa por território e por comando e controle dos grupos locais. E no Norte, aí é uma situação muito diferente, porque é um espaço tão difícil de ser vigiado, e há essa participação de grupos de outros países, Equador, Peru e Venezuela. Então, o problema é múltiplo, multifacetado, são diversos aspectos. O que fica apenas evidenciado é a incompetência do Estado. Segurança pública é a função primordial do Estado moderno. Você tem outras funções que foram adquiridas ao longo do tempo, na saúde, na educação, no transporte. Mas segurança pública é a função primordial. O Estado moderno foi concebido para garantir que todos estão sob o império da lei, todos são iguais perante a lei, e que a sociedade será protegida pelo Estado. Quando o Estado falha na função primordial, ele falha em tudo. E o Estado brasileiro tem falhado vergonhosamente na segurança pública. Nós temos números de guerra. Acho que isso basta para que possamos afirmar que o Estado falha, que é incompetente, que é negligente. Aproblir aqui não é só a execução da segurança pública, mas a legislação e também decisões judiciais ao ambiente propício para o crime. Desde essa imagem que estamos vendo, a abordagem na rua que se tornou comum, a abordagem para o pequeno roubo, etc., que também leva muitas vezes a assassinatos, casos de latrocínio. Essa é uma situação corriqueira nas cidades brasileiras. E há o grande crime, seja no confronto entre facções, seja nesse caso específico do norte do país, que tem características únicas, peculiaríssimas. Mas a consequência é... E a causa é conhecida. a causa é conhecida e nós sabemos, ela está escancarada nesses números, nesses gráficos, a incompetência do Estado brasileiro para lidar com a violência e para cuidar da segurança pública. Cláudio Zaidan, hoje traçando um panorama das informações trazidas pelo Atlas da Violência no Brasil. Muito obrigada ao Cláudio Zaidan, que volta na semana que vem aqui com mais uma participação no Jornal Gente. Obrigada, Zaidan. Um abraço, hein? Um abraço, até a próxima. Na sequência... Na sequência...